E olha, coloca urgente, Deolane continua presa, hein? A influenciadora Deolane Bezerra, que tá estourada, né? Continua presa. Daqui a pouquinho, pessoal, eu trago mais informações. Ela e a mãe, a Solange, foram detidas hoje em Recife, no Pernambuco, numa operação da Polícia Civil que tem apoio até da Polícia Internacional. Bom, lavagem de dinheiro e jogos ilegais. Mas, ó, Deolane, pra quem joga, né, aqueles jogos online, o Tigrinho... Pessoal, daqui a pouquinho, vocês vão entender, né? Daqui a pouquinho, vocês vão entender tudo sobre a prisão da Deolane. E se você aí, ó, não precisa ter vergonha não, tá? Se você, porventura, já foi prejudicado ou prejudicada com algum desses jogos pela internet. Olha os carros de luxo da Deolane, né? A gente tá com o especialista, o Shaya. O Shaya tá aqui, ele entende muito, né, de internet. Pessoal, daqui a pouquinho, eu trago todas as informações. E já, já, tá? Já, já, aqui no Cidade Alerta.